Essa é Camille. Camille é uma menina da Pesoga. Você diria que ela é metaleira, punk, do hip-hop, que tosse, ou é muxa? Hum? É muxa. Hum. Camille. Muxa. Vai, Camille. Não. Não. Vai, então você é suficível. Pô, a sua animação é ridícula. Agora é ridícula. Hã? Você fala o que tem que falar, né? Eu não sei o que vamos falar. Fala que coisa. É, daquela música Just Beatty. Ai, eu quero dizer que está aqui nessa música. Gente, eu não tinha nem que contar a música. Eu não sei quanto. Tá bom, leve. Não sei quem está lá. É a Natália. Ó, amiga. Não, a boca. Sou eu que narro a história. Tá bom? O cara está fazendo. Ela é uma menina. Ô, tá parada, então. Não está gravando. Tá gravando sim. Não está gravando sim. Camille, não está gravando. Tá gravando. Não está gravando. Tá gravando. Veja. Eu sou a... Essa é a Natália. Essa é a Natália. Essa é a Natália. É uma menina muito chata. Que só... De... De ouvir a Camille falando devagar demais. Ataque pela... Ataque pela... Camille. Ah, é. Acabou. Acabou, tá? Acabou. Não, não. É muito boa. Olha só. Eu estou treinando. Eu estou treinando. Eu estou treinando BBB. Eu tenho que fazer meu curso de teatro. Eu estou trabalhando no tablado. Trabalhando. A chiqueira é aquela... As pessoas têm que ficar com a cabecinha de lado. Então, tá bom. Mas eu tive uma ideia. Agora só faz assim, ó. Faz assim.